Olá amigas da costura, sejam muito bem-vindas aqui de novo ao meu canal e hoje nós vamos repor uma costura que sempre aparece no conserto de roupas que é essa costura do gancho, aqui ó quando isso abre, deixa os moços e as moças na mão, eu vou te mostrar tudo passo a passo como eu faço aqui neste vídeo. Para repor essa costura aqui, eu não tenho uma linha grossa que encaixe perfeito aqui na cor, eu tô achando que essa aqui tá muito clara, mas poderia servir, tá? Essa aqui é fio 36, só que como eu tenho essas daqui, elas estão mais próximas, eu preferi usar essa, essa daqui então tá perfeita, essa mais clarinha aqui ó, porque não vai parecer que mexeu e essa é a intenção nossa, precisa ficar tudo original, né? Quando eu peguei essa outra, essa aqui é um tom mais forte do que essa e juntei para ficar forte, aí eu vou analisar aqui ó, na hora que eu aperto, que eu pego duas linhas de tom diferente, que eu aperto contra a peça, o tecido, aí eu vejo se vai dar ou não vai dar. Agora eu já acabei de definir aqui, eu tinha com a intenção de usar as duas, mas não vou usar mais não, vou usar só a mais clara, porque vai ficar mais perfeito. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou enrolar um pouquinho no cone e ó, enrola um tiquinho, é a quantidade que eu acho que eu vou precisar só para passar essa couturinha ali. Para mim isso aqui já tá ótimo. Vou colocar um pouquinho dessa linha aqui na carretilha também. E eu gosto de encher por aqui ó, e os cachorros não param nunca. Aí eu coloco só um tiquinho de linha, que eu já quero aqui, e eu poderei colocar ela dupla também embaixo, se você quiser fechar ela mais forte ainda, pode pôr duas linhas embaixo também, não costuma dar ruim não. Já a máquina doméstica, eu não garanto se ela aguenta duas linhas embaixo, você vai ter que fazer teste aí, e por sua conta e risco descobrir. Na falta de uma linha grossa, né, forte, aí eu sempre uso essa opção de duas linhas finas. Viu? Amarrei juntas as duas linhas na linha que já tava na máquina e puxei. E agora juntas, é, eu enfio na máquina aqui, na agulha, essa agulha aqui, eu preciso de pelo menos uma agulha 14, de 14 para cima, 14, 16. Preciso enfiar as duas juntas ao mesmo tempo na agulha, e pescar lá embaixo, a linha de baixo, né, e tá pronto. Aqui, sempre pra repor costura, de gancho assim, é melhor que esteja do avesso a peça, tá? E eu vou posicionar de novo, se você tiver dificuldade de, é, colocar no lugar certinho, vem com o alfinete, não sofre não. Aí, ó, coloca os alfinetinhos assim, ó, que aí o trem aqui não sai do lugar, né, a peça não vai sair do lugar, e você tem certeza de que vai fazer o serviço uma vez só. Ó, aqui também tá pedindo uma, é, costurinha, eu não vou desmanchar, eu não estou afim de repor o overlock, então eu não vou desmanchar, não. Aqui é uma costura simples, uma reposição de costura simples, é só bater a costura onde era antes. Cuidado pra não ficar torto, né, que é feio. Faz um jeito aí pra ficar bem retinho, aí como fica reto, carinha? Usando referência da máquina. Eu olho pra onde aqui, quando eu tô costurando? Eu olho pra minha referência, a agulha vai fazer o trabalho dela, vou dar uma olhada se tá tudo certinho embaixo aqui. Então, eu posiciono meu olho aqui, ó, nessa posição aqui, pra o trem que não correr fora do que eu quero. Aonde tem muito tecido, eu vou costurando devagarinho com a mão. Eu vou girando mesmo, eu tô com o pé fazendo um leve, só pra destravar a máquina no acelerador dela. Se você tiver com medo de quebrar a sua agulha, vira a peça em vez de dar retrocesso, ó, faz uns quatro e vira a peça, tá? Se você tiver com medo de quebrar a agulha, porque aqui você sabe que o trem vai dar certinho. Fiz o retrocesso bonito, vou cortar aqui esse excesso de linha aqui e aqui, ficou perfeito, gente, adoro. Olha por dentro. Agora que lembra essa costurinha aqui, eu preciso repor ela também, que ela estourou aqui, ó. Ó, ela tá estourada. Aí, só vim e repor essa costurinha também. Dá o retrocesso bonitinho. E aqui, sempre que eu passo onde tem muito tecido junto, porque o tecido fica mais forte, ele rebenta mais a linha. Aí, eu dou um retrocesso. Pra essa, essa reposição de costura aqui, reposição de costura na minha loja hoje, nesse dia, eu não cobro menos que cinco reais. Pra ligar minha máquina, é cinco reais. Feito, olha. Na hora que você pega uma peça pra repor costura, muitas vezes a pessoa vai te mostrar só esse lugarzinho aqui, ó. Eu peguei a peça, revi ela inteira e eu vi que aqui tava descosturado próximo aos bolsos. E na barra também, ó, tá com ponto arrebentado. Quando você repõe mais de um lugar, você precisa alterar este valor. Então, por exemplo, se eu for cobrar agora da cliente pra repor aqui aonde essas costuras estão estouradas, né? Que é aqui no bolso, na barra, você já pode dobrar este valor. Você já tá costurando já mais uns dois lugares, além do que a cliente falou. Manda um zap pra ela, ou pra ele, neste caso. E fala assim, olha, eu achei, encontrei aqui na sua roupa mais uns dois lugares pra repor. Posso repor? Fica tanto. E aí você aumenta, que seja dois reais. Dá uma aumentadazinha, tá? Agora, se você acha também que não precisa, tudo bem, fica por sua conta. Até a próxima aula.